Quanto presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, me sinto muito feliz hoje em nome de todos os municípios da Paraíba e dar os parabéns a João Pessoa, a capital paraibana, a capital do nosso estado da Paraíba e sinto muito feliz pela comemoração, pelos seus 438 anos de vida, pelas suas lutas e conquistas. E a gente se sente feliz de estar morando aqui, onde nasce o Sol I, a morada do Sol, que é João Pessoa. Portanto, hoje é de muita felicidade, muita alegria na comemoração pelos seus 438. Parabéns, João Pessoa. Parabéns ao sistema Correio de Comunicação pelos seus 70 anos de boa comunicação, de levar essa comunicação a todo o estado da Paraíba e serviço relevante à nossa Paraíba. Quanto Federação e também todos os municípios da Paraíba, nós comemoramos essa data especial também dos 70 anos do Correio e a todos que fazem o sistema Correio de Comunicação, nossos parabéns.